Olá, mulheres que vencem, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa em o nome do Senhor Jesus. Você já se sentiu desanimada? Triste? Desamparada? Sozinha? A ponto de desistir de tudo? Meu nome é Daniele Ribeiro, faço parte da equipe das Mulheres que Vencem da cidade de Tangará da Serra. E hoje eu vim aqui compartilhar com você de uma palavra e que você abra o seu coração e permita a Deus falar com você através dela. Essa palavra se encontra no livro de Deuteronômio capítulo 31 no versículo 8 que diz assim O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Minha querida, o nosso Deus, ele não falha. Da mesma forma que Moisés deu uma palavra de ânimo, de incentivo para Josué, essa palavra se estende a nós no dia de hoje. Que maravilha poder saber que não é qualquer pessoa que irá à frente da nossa batalha. A própria palavra de Deus diz que é o próprio Senhor que irá à nossa frente. À frente da sua luta, à frente daquilo que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu não sei aquilo que você tem passado. Talvez você tenha enfrentado lutas dentro da sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, na sua saúde, nas suas finanças. Eu não sei, mas o que eu sei é que o próprio Deus, ele irá à frente de tudo. E ele diz assim, ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Então não tem por que nós termos medo. Confie no Senhor. Clame a ele de todo o seu coração, minha querida. Tenha certeza que Deus, ele vai falar e operar poderosamente na sua vida. Tenha certeza que ele vai te anunciar coisas insondáveis que nem os seus olhos ainda contemplaram. Tenha certeza que o poder de Deus vai se manifestar. Quando você confiar, colocar a sua total confiança no Senhor, porque ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele jamais falha. Ele é o todo poderoso. Então não tem por que você se atemorizar. Não tem por que você viver aprisionado a um sentimento de tristeza, a um sentimento de solidão, a um sentimento que você diz que ninguém é com você, sendo que a própria palavra do Senhor diz que ele é com você e jamais te abandonará. Creia, permaneça firme naquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Porque aquilo que ele tem preparado para nós é bom, é perfeito e é agradável. Então creia naquilo, na promessa do Senhor para a sua vida e permaneça firme e tenha certeza que Deus abençoará abundantemente você e toda a sua família. Fiquem todas na paz, que Deus abençoe a sua vida em um nome do Senhor Jesus.